Muito bem galera, chegou e olha que bonito que é isso velho Vem essas batatas aqui, que não são as batatinhas, são batatas mais gordinhas né Fala turma, beleza? Beleza! Bom, nós estamos em Orlando, é claro, nós estamos aqui bem do lado do Outlet Premium O Outlet Premium da Vineland Avenue, não da International Drive, da Vineland Avenue E nós vamos num restaurante aqui, antigamente era um outro restaurante aqui Abriu esse, há uns meses atrás, abriu esse novo restaurante que é um restaurante meio interessante Então vamos lá, vamos mostrar pra vocês Pois é galera, abriu um restaurante aqui chamado Ford's Garage, a garagem da Ford Exatamente, é um restaurante que é da Ford, da loja de carros Ford, da montadora Ford E eles tem hambúrgueres, várias outras comidas e tal E tem alguns carros antigos aqui da Ford, olha só Tá bem tranquilo, é hora do almoço Tem uns carambeques antigos da Ford aqui, muito bonito Tem uma placa ali, não encoste por favor Tá vendo? Esse posto de gasolina é antigo E o restaurante é aqui galera, então vamos dar uma entrada, vamos experimentar Tá vendo? O Outlet está bem aqui Vamos dar uma entrada lá, vamos dar uma experimentada, vamos lá Pois é pessoal, entramos aqui, como já poderia ser de se esperar É um ambiente muito automobilístico, tem um Ford antigo ali em cima do bar Tem rodas, tem motores, olha ali, tem uns motores ali Motores, televisões, rodas, volantes, muitas coisas automotivas espalhadas pelo bar E aqui galera, a gente vai dar uma olhada no menu, porque eu gostei muito do menu Tem muita coisa aqui pra se comer, eles tem várias cervejas, tem várias bebidas Vários drinks, tá vendo? Vários drinks, várias cervejas Olha só Vários tipos de cerveja E comida, cara, de vários tipos, cara As entradas, vários tipos de entradas Saladas Consegui virar aqui com uma mão só, né? E os hambúrgueres, velho Olha esses hambúrgueres, ó Esse é a assinatura Ford, o modelo A Cara, tem hambúrguer de todo tipo, que vem com absolutamente tudo que você puder imaginar Cara, esse vem com ovo Tem o padrão americano, o steak burger Tem vários, eu gostei de um aqui, cara Olha só Tem muitos, velho Eu gostei de um aqui que se chama Distinguished Gentleman Cara, tem um aqui que se chama The Distinguished Gentleman Que eles vêm com half a pound of hambúrguer de angus Aí tem queijo suíço Cebola, arugula, né? Alface, tomate O alho E num briote bun Num pãozinho briote Eu gostei muito desse aqui Mas, cara, tem de brisket Tem muito Baixa carboidrato Esse aqui, ó, de low carb Baixa carboidrato Não vem pão Não vem o pão, tá vendo? Vem só o recheio do hambúrguer Se você não quiser comer o pão Aí outros tipos de lanches Cara, tem muita coisa Tem salmão Tem peixe Tem frango Tem muita coisa, velho Mas é claro, eu vou no hambúrguer, né? Olha só Tem muita coisa Bem completo mesmo Ó, sobremesas Tem de tudo, cara De tudo Muito bom, hein? Então, galera É o seguinte Eu fui no banheiro Eu normalmente nunca tiro foto de banheiro Mas, velho Eu tive que tirar uma foto Eu vou colocar no vídeo Pra mostrar pra vocês O banheiro, cara Os mictórios É um tanque de combustível E a pia A pia onde você lava a mão É a pia de pneu É um pneu E a torneira É uma bomba de gasolina, velho Cara, é muito legal Vou deixar as fotos aí pra vocês verem Do banheiro De novo, o mictório É um barril de gasolina E a pia É um pneu É um pneu Com a torneira Um negócio de gasolina Sensacional, cara Muito legal mesmo, velho Show de bola E assim, galera Você vai começando a olhar as coisas Tudo é de carro Tudo Tudo é de carro Por exemplo O guardanapo Pra você limpar a boca Limpar a mão É uma flanela automobilística Olha só Uma flanela de carro Os garfo e faca vieram enrolados Numa braçadeira Uma braçadeira de carro De mangueira É tudo de carro O negócio onde fica aqui O ketchup A mostarda É um baldinho Eu gosto de lugares temáticos Mas assim Lugares que vão além E esse é um desses lugares Cara Ó Uma garagem da Ford Ford de garagem Estamos aqui em frente O outlet Vamos ver se um hambúrguer é bom Muito bem, galera Chegou E olha que bonito Que é isso, velho Vem essas batatas aqui Que não são as batatinhas São batatas mais gordinhas Fritas E olha o hambúrguer Que bonito Vem uma bandeirinha Vou tirar a bandeirinha Um negocinho aqui É pra segurar o hambúrguer Vou tirar E velho Tem um nome aqui Olha que legal Vem um nome no pão Ford's garage E ó Esse é aquele que eu pedi Que vem arugula Que vem queijo Queijo suíço Vamos experimentar Vamos ver se é bom Vamos ver Muito bom Batata Aquela batata gordinha Sabe, ó A batata gordinha Boa Mas veremos o hambúrguer Primeirinha Pegamos o hambúrguer Vou tirar essa batata daqui Porque me tá atrapalhando Ó Você tá fazendo o hambúrguer Agora? Sim, tudo bem Tudo bem Tudo bem Muito obrigado Paninho de carro É bom Mas Peraí Vou morder de novo Então O hambúrguer é bem grosso Eu vou mostrar pra vocês É bem grosso Mas Tá bem passado demais Cozinhou um pouco demais O hambúrguer Entendeu? Eles podiam ter tirado um pouquinho Mas o hambúrguer é grosso O hambúrguer Quando você cozinha muito Ele fica duro Ele não tá tão Macio assim Sabe, aquela aguinha que sai Ele tá um pouco seco Mas isso é porque Cozinhou demais Vou mostrar pra vocês Olha só Olha como o hambúrguer É grosso Tá vendo? É bem grosso mesmo É bem grosso o hambúrguer Mas é bom Ó É bom Se tivesse um pouquinho Menos bem passado Ia ficar melhor Um pouquinho menos Bem passado Batatinha Essa batata é muito boa Ó Muito boa mesmo Vamos terminar Muito bem galera Saem então aqui do Ford's Garage Da garagem da Ford Aqui pertinho do Outlet Premium Da Vineland E assim Muito gostoso Eu gostei mesmo Primeiro com relação A temática Muito bacana Perfeito Tudo é de carro Tudo até o banheiro Bem bacana Aquele calhambé Que tem em cima Que eu mostrei pra vocês De vez em quando Ele apita a buzina E solta uma fumaça Pelo escapamento Fumaça de mentira Lógico Dentro do restaurante Bem bacana E a comida é boa Assim O meu hambúrguer Assim Eu gostei O pão Fofinho Bem gostosinho Achei que o hambúrguer Estava um pouquinho Bem passado demais Eles poderiam ter passado Um pouquinho menos O hambúrguer Ia ficar perfeito Mas estava bom O pão muito gostoso Fofinho E assim Uma variedade enorme De opções Não é só hambúrguer Eles tem salmão Tem carne Tem frango Tem salada Tem sobremesa Tem um monte de coisa Eu gastei 13 dólares O que é uma coisa Meio assim Normal Para esse tipo de hambúrguer E fritas inclusas Lembra quando eu fui Fazer o vídeo Do Hopdory Que as fritas Tinha que pagar por fora Aqui não Fritas inclusas É só a bebida Que você paga a parte 13 dólares e 31 centavos Muito legal Gostei Bacana Recomendo Venham aqui E é isso Já sabe Gostou desse vídeo Dá um joinha Para cima Se inscreve no canal Valeu